Ó, já tá um menino aqui, ó. Tinha camis diferente hoje. Carro, Bruno. O Bruno, ele é estranho. Ele fala assim, vai no canto e vai enfiando. Dá uma raiva, velho. Aí, me fechou, é. Quem tá de lá se ferra. Nós tão indo aqui, nós tão indo pra contagem, pegar andradas e depois... Quando é, né? Taquario. Taquario, aí começa a trilha. Aí vai começar a trilha maladeza, entendeu? Mas por enquanto aqui é só solto. Sem graça, não tem emoção. Só tá comendo na testa, mas faz o que? Ah, vida. O outro lá, o Bruno. Negão da BL ia vir com nós. Não é o Negão da BL, não. É um outro amigo do Bruno. Só que ele não veio. Eu falo que nós esqueceu dele. Essa vai ser a minha melhor ficarice. Ó, Bruno. Ó, Bruno. Nós esqueceu de um cara, velho. O quê? O Negão. Ó, Bruno. Eu marquei com ele, velho. Você vai encadar, tem que esperar nós, velho. Nós vamos ter que voltar, velho. Vai ter que vir aqui. Manda um cobrador aqui, ó. Copeta regional. Vou aguardar ele aqui, ó. Manda ele subir pra cá. Vamos embora. Nós não tem ninguém não ir ver com nós, não. Ah, filho da... O negócio começou bom já. Antes as casas já começou a furar o pneu, ó. Primeira parada é check, né? Primeira parada é check. Já até foi. Tirou aqui, o meu pneu de trás tá desvaziando. Aí tirou tudo aqui pra colocar a colinha. Ele tava assim, dele aqui já foi na serra lá. Porque aí, essa colinha aqui segura, ó. Só que muito tempo não segura, né? Esse aqui é só pra provisória. Aí o cabação aqui deixou parado o negócio. Colei o pneuzinho. Agora vambora. Vamos embora, bro! Pô, deu até um fim na barriga. Puta que pariu! Olha! Olha! Ô, nós vamos, ó. Vou mostrar pra vocês o pico. Tá ali, ó. Atrás dessas casas até o pico, ó. Olha o pico lá, ó. A matinha. Lá que é o pico de BH. Nós saímos pra lá. Tá longe. Não tá pertinho, não. Mas também não tá extraordinário. E também, não. Vambora. Vai ficar bom. Eu tô cansado já. É muito morro pra subir, velho. Vambora? O sol tá rachando o coco da gente. Ó, o topo do mundo lá em cima, ó. Olha as anteninhas. Relaxa, nós vamos, ó. Tô bem achando, ó. Que tá chegando. Nós estamos. Tá tomando aqui. Aí o início daquilo tá aqui. O pico de BH tá aqui. Que é aquele pico lá em cima, ó. Falta chão demais. Nós vamos ter que percorrer isso aqui tudo aqui. Tá vendo a bolinha passando, ó? Nós vamos ter que andar isso tudo, velho. É chão demais que falta. Falta 5km. Só que 5km. Só de morro. Porra, velho. Que legal. Independência. Eu não tinha visto. Onde é que mostrou independência ali. O mineirão lá na frente. A boca que nós estamos passando, olha. Começou a terra dos infernos já. E a terra vermelha ainda. Agora eu vou falar, Psy. A terra da piedade cega a gente. Olha ela lá na frente. Mudança de prã. Pico Belorão deu rabo. Cara, minera, porque lá tá fechado. E o caminho que nós estamos tentando passar. Tá fechado que a minera da secou. Aí nós vamos passar pelos túneis. Ó, Vim, bro. Ô, velho, mas eu tomei um tom federal. Meu rabo. Abriu assim, ó. Não dá pra caraca. Ah, não, velho. Vou dar moral, hein. Ó, cuidado, velho. Deixa aí. Olha, desgraçado. Se eu cair mesmo, ó, que merda. Olha o rabo, velho, hein. Vai, Bruno. Dá pra descer sentado, descer sentado, Zé. Assim vai levar o apoio pro André, viado. Olha o negócio é ralheiro aqui. Ó, sapoerão. Puta que pariu, André. Se foda. Mas nem me não, né, Bruno. Nem me não. Olha que desgraçado, Zé. Tá com o Nimi. Tá com o Nimi. Tá com o Nimi gostoso. É feito. É o Chismo. Olha aí. Ah, nem. Depois eu falo aqui, eu que sou retardado. Lubrifi, calma. Mas eu tomei um tom. Meu rabo tá dentro até agora. Lubrifica a bicicleta. E o coração. Lubrifica a bicicleta. Nossa, aí nós vamos ter pego. E o Jimmy aí, ó. O Bruno conseguiu cair em pé na bicicleta. Empurrando a bicicleta, eu não consegui cair. Puta que pariu. Começou a cair montado nela. Aqui eu fui igual pra cair. Ó. Dentro da frente, idiota. Dentro da frente. Ah, é? Dentro da frente. É de tarde, viado. De tarde. Ô, nós fiz a volta. Nós tava ali, desceu pra cá, veio aqui e chegou. Agora desce aqui, ó. Desgraçado, viu, Zé? Puta que pariu. Cara, subiu na facilidade. Eu tô aqui com a morrendo pra descer. Esse aí é brabo, hein? Esse aí é brabo. O que é isso, ó? Ó. É quase como quatro. Ó. Nu aqui. Prendeu. O que é esse? Puta que pariu. Ó, nós chegamos aqui na estradinha, ó. Nós vamos debaixo do túnel. Tu não tá aqui embaixo. Não, tá em cima. É, em cima. É, eu buguei. Agora eu buguei, buguei, buguei. Nós tô em cima do túnel, tá ligado? Agora, ou não vai pra lá. Vamos descer aqui. Nós vamos descer aqui, ó. Pra pegar o início do túnel. Não começou pelo túnel e foi embora pela Nova Lima. Eu não vou embora pela Nova Lima, não, gente. Que, muito morto? Sabe aqueles morreram na Nova Lima, que dia? Vamos subir de novo. Vou voltar pra onde? Pelo túnel. Dentro do túnel. 10 mil pedalando no escuro. Um do ladinho do outro. Dois um do lado e um atrás. Pra não perder. No meio tem uma vala de água. Você cai, você cai. Tem uma vala, vala. A vala, um buraco cheio de água. Não, mas... Aí se é fundo, eu não sei. Chegando, hein? Aqui lá é o cinho. Aqui ali tem água. É, filho. Andamos. A Serra da Fiedade lá. Enfim a roda aí, Bruno. Muito arrecamando a fundura desse negócio. A água tá nem a metade. Vai, é água parada. O outro que nós vamos entrar, menino, é no joelho pra cima. Dá pra você nadar nele. Olha lá. Puta, meu. Não, velho. Não, não. Não, não. Você viu? Eu vim de lá pra cá. Olha os menores vindo. É água. É água. Água, água, água. Não, vambora não. Eu vou comer. Ele tá ali em cima na dele lá. Deixa ele lá, quietinho lá. Vai, vai, vai. A pouco, noval. Porra, velho, olha aí. Puta, que pariu, ó. Ó. Querendo-se parte. Até é tudo. Vambora. Ô, Bruno, você é de açúcar, é? Você é de açúcar? Nossa, que eu já vi dela lá. Dá desgrava. Puta merda. Aí, ó. Passamos. Tem gente pra caralho lá, ó. Uhul. Dá desgrama. André. Você agarrou aí, André? Ó, cai não, André. Agarrou aí, André? É, tu cara tomou pinóide ali. E o bagulho é doido, ó. Passando leve, ó. Ô, Glória. Tá ruim, ó. Mas também a vaica tá meio que tudo na desgrama, né? Esse dia é bacana pra nós aí, ó. Que? O Bruno tá comido ainda, tá comido. Eu também tô comido. Bem comido, viu? Você tá bem comido, Bruno? Mas aqui tem um super nome comendo, viu? Gente, pra quem quer andar nesse lugar, mostrar pra vocês aqui onde é que nós estamos. Fim do mundo. Vou deixar uma perguntinha aí no final do canal. O problema é que esse editor do Marroel é tão pau no cu. Porque toda vez que eu falo isso aí, ele não coloca o vídeo, viu, editor? Tá arrombado? Já bonito. Parece tudo meu, tá? Vou passar meu Instagram pra vocês. Meu e do Túlio. Bruno R02. Tá? Vou deixar uma pergunta pra vocês lá. Quem quiser gravar um vídeo comigo, com o Túlio, com o André, deixa nos comentários aqui no canal, ou então pode deixar lá no Instagram. Quem é? Tá achando que é só terrinha? É só saltinho? Ó o escadão, meu filho, atrás de nós aí, ó. Cê tá é doido. Pô, tá ganhando. Zé, tamo junto. Obrigadão, viu, André? Tamo junto demais. Não sei como nós queria, o pico era lá. Ó o pico lá em cima. Aqui vai rolar o açaí, não? Vem em casa, eu não quero ir lá em casa tomar uma hora. Ah, vou descer lá, não. Depois tem que subir tudo de novo, velho. Ô, Zé, nós tava ali, ó, na mineradora. O pico é lá em cima, de BH. É nóis. Até o próximo rolê. Até o próximo rolê, desde que semana que vem acho que tem mais, né? Achar um rolêzinho mole pra nós, mole, pertinho. Não, tem que dar uma pausa de uma semana. Não, pô, de uma semana eu tô viajando. Açaízada, tá bom? Quem pagou foi esse cara super honesto, tá bom? Por isso que vale a pena você seguir o YouTube, porque é pobre. E já tá servindo, eu não sei mais como você rir. Eu quero ligar um pra cá, os outros. E já tá servindo, eu não sei mais como você rir.